Fala pessoal do canal, beleza? Tá eu aqui, tá meu pai aqui Fala um joinha aí E aí, beleza? A gente vai buscar um carro ali Vamos ver se fecha negócio num carro ali pra ele Um gol, um golzinho, bolinha, 1.0 E tinha ficado a moça fazer uns negócios lá da correia do alternador Ela fez E a gente vai lá buscar ele lá Ver, dar uma volta nele primeiro, né? Ver se tá tudo certinho Pra fechar negócio lá com ela E eu vou tá mostrando pra vocês A gente tá buscando lá, dando uma volta nele Aquele golzinho, o motor AT Motor bom pra caramba, econômico Só a pintura dele que tá meio zoada, né? Tá meio ruim, né? Fala aí Tá meio feinho Tá meio feinho, mas a gente vai dar um talento nele Bem o estilo do Project Car, lá do canal Project Car A gente vai ali E conforme for eu vou mostrando pra vocês Aí já vai dar uma volta nele e tudo É... O carro é 99, né? Sempre vai ter algumas coisas pra fazer Mas no valor dele tá bom Já é injeção Já é injeção, motor econômico Mais econômico que esse meu aqui É... Igual é gol, né? Então a gente vai lá e já mostra pra vocês o carro Aí pessoal, negócio fechado, hein? Aí ó, tá aí o... O rapaz, ele vai levar o carro lá na minha casa Aí eu vou trazer ele de volta Olha o golzinho aí, ó Golzinho... O G2 O G2 é... O G2 é... Já tá fechado o negócio Agora você vai transferir e jogar pro nome do meu pai, né? Primeiro carro da vida é dele Eu com 18 18, 19 anos Já tinha meu carro Financiado, né? Mas já tinha E era um Gol G2 também Só que era AP É... 95 Era um Gol 95 AP AP Que a rua cheia de buraco vai tremer um pouco o vídeo Aí meu pai agora com... Quantos anos meu pai? Meu pai é de 75 É... 75 25 Aí ó, 50 anos mais ou menos nas costas Foi ter o primeiro carrinho dele Merece, coitado Trabalhou a vida inteira, né? Aí... Esses dias atrás ganhou um dinheirinho extra aí Aí ó, dá pra mudar a posição, olha lá Aí ganhou um dinheirinho extra Ganhou um dinheirinho extra e quis comprar o carro, né? Aí eu ajudei ele a escolher aí, né? A gente viu um Santana Um Santana... É... Acho que... Um Santana... Esqueci o ano do Santana Depois nós vi um... Um Escort Escort só que tava tudo zoado Vou até chegar nesse gol aí Esse gol tá... O documento tudo em dia Só transferir Então... Então é... Agora eu vou levar em casa o carro, né? Depois a gente vai... Depois eu vou voltar E vou tentar fazer a vistoria ainda hoje O pior que eu... O cara falou O cara falou que a parte elétrica Tá tudo boa, né? Mas é foco O carro... Ah lá, não A luz de frente tá pegando Tô vendo daqui, ó A seta pro... O cara é de confiança Deu pra ver que ele dá pra... Confiar nele Aqui lá Os pneus dele tá bom Pelo menos os pneus tá bons E lá no despacho... No... Na vistoria A vistoria tá 120 reais O que mais eles olham é o pneu, né? Pneu, parte elétrica É macaco Chave de roda Essas coisinhas Agora a gente tem uma chave de roda Lá em casa Eu vou colocar nele E eu vou tentar reerguer esse carro com ele, né? Tentar Reerguer o carro com ele Pô... Vai ter uma segunda parte desse vídeo Que eu quero mostrar Quanto que fica uma transferência de um carro De um carro que... Tá tudo certo, né? IPVA, tudo Não vai precisar trocar a praca Porque é do mesmo município Então a praca já tá na nossa cidade Então não vai precisar trocar pela praca Mercosul Então o que que vai ter que fazer? Vai ter que ir lá no Pompatempo O cara vai colocar os dados no meu pai Vai reconhecer firma Meu pai também vai reconhecer firma Vai pegar esse papel Esse documento de compra e venda aí Vai levar no despachante junto com a vistoria E lá no Pompatempo Ele já foi lá Ele foi lá ontem E viu quantos que vai ficar mais ou menos Lá... Quer dizer, vocês sabem que no despachante Fica mais caro, né? Eles fazem tudo Mas eles cobrem uma... Cobram uma mão de obra, né? No despachante ia ficar 500 e pouco E lá no DETRAN É 500, 400, 600 reais, né? E a gente fazendo por nós mesmos Vai ficar 400, 400 e pouquinho E como ele já... A grana já tá no limite Ele tava com 4,5 4 ele já deu no carro E agora esse meio tem que... Esse 500 reais tem que dar pra transferir Esse carro é muito bom, meu irmão Meu colega tinha um dele É muito bom, econômico pra caramba Motor AT 1.0 1.0 AT O que que eu vi nele ali de inicial Que tem que fazer fora a pintura A pintura externa é... Parece que tá batendo o batente do lado do motorista É... Que mais? Tem alguns... Alguns... A parte interna, alguns acabamentos tá faltando Parte mecânica parece que... Tem que ver, né? Tem que completar o óleo e ver, né? E é isso aí, pessoal Chegando lá eu mostro ele de perto pra vocês, beleza? Aí, pessoal, bichão Já pegamos Ó o novo dono aí, tá feliz? Beleza Trocar com ele, chave é chave no meu Vamos dar a primeira olhada, né? Que... Pneuzinho Melhor que o meu, hein? É 13, 14 Sabe ele aí? 13 Pneuzinho 13 Melhor que o meu Os quatro tá bom Agora, pessoal, a gente vai ver se dá tempo de ir na vistoria Se ir na vistoria Sabe a bebê aí? Vai já ficar com o lado na mão O capô não tá fechando, hein? O capô não tá fechando Tem que arrumar a travinha aqui Deixa eu abrir e mostrar ali por dentro Só beber não, pô? Essa chavinha O outro gol que eu tinha quebrou, meu Ele não deu chave reserva, né? Pelo jeito ele não tinha Caramba, tá meio duro, hein? Tem que jogar um WD, meu Grava aqui pra mim O que que eu abro na outra porta pra fazer? Viu aí Vou gravar A minha... O outro gol que eu tinha quebrou Foi na porta também Vamos lá do outro lado Começa a ligar a pista Caramba, meu Dura, hein? Pra um WD, meu Mas é tudo pra caramba O que é outra chave, né? O que é o negócio lá? O que é outra chave? Da onde que é? Baiano sabe nem abrir o carro O que é outra chave, né? Tá jogando ainda Aí, pessoal Tá bonitinho, né? Por 4 mil Sualhinho tá bom Vida elétrico Tem que arrumar ali Ali que eu falei pra vocês Tem que comprar outro Tapete Nossa, não tinha vindo os bancos Tá bonzinho, meu Olha os bancos Tá sem nenhum rasguinho, meu Esse carro é 9,9 Olha os bancos Eu vou comprar uma... Ah, não Só aqui, né? Só aqui, só Eu tô pra comprar um... Um... Como é que fala? Um aspirador de pó e água Dá pra lá vai esse banco Que vai ficar branquinho O assoalho limpinho O banco traseiro limpinho Agora que a gente precisa ver A parte elétrica Com o Filipe Ele falou que tá tudo boa Pra gente ir lá no Coisa Tem macaco Tem macaco Porta-mala Tá... Nossa, meu Esse carrinho aqui Tá facinho de levantar Tá bom? O meu outro que eu tinha Aqui tava tudo comido Ó Vamos ver se tem chave de roda O que é o dinheiro aqui? Se tem chave de roda aqui Estepe Nossa, estepe tá melhor que o meu Talhadeira Ganhei uma talhadeira Filma aqui pra mim Chave de roda Eu tenho uma lá Ganhei uma talhadeira Uma talhadeirinha E uma chave Philips Esse triângulo é seu? Não, é dele aqui Só falta a chave de roda Mas eu tenho chave de roda lá E esse macaco Que ele deu dele? Nossa, ganhei uma broca Ganhei um negócio de De fita Olha aí Então é isso, pessoal Depois eu vou gravar Fazendo a vistoria lá pra vocês Eu vou A gente vai dar uma olhada Na parte elétrica dele aqui Mas só pra conferir E eu vou pegar a chave de roda lá Então é, pessoal Aqui tá o carrinho Meu pai mora aqui Meio na zona rural aqui A gente foi fazer o laudo lá Ele não deu laudo Por causa do vidro, né? Mas depois Depois ele vai passar pro nome dele Eu acho E aqui ele vai dar a primeira voltinha Mas cuidar pra não cair no barranca aí não, hein? Até com medo Aí, ó O carrinho tá bom de andar Já andamos com ele Por que que morreu? Oxi Bate a chave Você precisa Solta, solta Tá muito pra trás, não tá? Tá muito pra trás o banco? Ou dá pra ir? Dá ou não dá? Tá no morto Tá no morto Eu acho Pronto Aqui, ó Geralmente Aqui? É Geralmente carregou Com uma trava Zoar essa travinha, ó Tem que acertar lá embaixo A travinha Não tá travada, mano Não, mas ele não tá travado Vai voltar tudo pra frente Carregou É fogo Nossa, já caiu a tampinha ali do Sai Sai Tá estranho, ó Tá Acelerado Agora tá travado Tá bom, hein? A distância do pé Tá Tá Tô vendo barulho estranho Acho que é É ponto Vai, pode bater Vamos É melhor te treinar lá, né? Se dá pau, já tá lá, já, ó Treina lá na sua casa Ou senão vai até ali, vai Primeirinha Acelerando Já tá É, a luz tá zoada ali Vagar Sente o acelerador Já joga a segunda Isso Vagar Vagar, pô Isso, vai na moralzinha aí Que eu não quero cair, não Se cair, ó Isso Caiu o terceiro agora Terceirinha Vai devagarzinho Sentindo o freio Se precisar jogar a segunda Você joga Aí, ó Primeira volta no carrão Aí, ó Primeira volta no carrão Vai na moralzinha Cheio de buraco O carrinho tá bom, pô Tem que tirar aquele adesivo ali Mas, pra que você tá dando certo? Cheio da segunda Acelera, acelera Senão vai morrer Acelera, senão vai morrer Vai na moralzinha aí Quando chegar lá, pessoal Mostro mais o carro pra vocês Vai dando uma volta aí Eu por fora do carro O carrinho tá bom, pô Ele vai poder no pátio ali Que ele mora aqui Ele sabe dirigir mais ou menos Mas ele vai prender Então é isso, pessoal Dá um like aí no vídeo Se inscreva no canal E eu vou gravar mais conteúdo Do que esse carro Que com certeza Eu vou ajudar ele a reformar E até o próximo vídeo E aí Obrigado.